e aqui é como que tá ficando olha aí a quem já acompanhou os outros vídeos e ainda não se inscreveu vai se inscrevendo no canal que a gente vai compartilhar e trocar experiências de todo o nosso sistema estão as mudas de salsinha ainda não nasceu e sem mudas aqui de início alface couve salsinha e cebolinha é que usei cano pvc cortei com a serra mármore aqui pois eu explico melhor a água tá indo lá pra máquina mas e da bomba vai puxar vai jogar ali primeiro vai correr lá ainda tem que ajustar ali em cortar o cano é aqui ela vem aqui mas eu já fiz um teste aí funcionou legal que na flauta tá furado ainda tem que ajustar umas coisas mas de um bo pessoal que tá vazando a água bem no centro eu queria usar esse aqui para não precisar comprar né uma bombona um balde de 50 litros mas que acontece que está vazando bem no rolamento e aí eu vou ter que trocar ou tentar colar isso vou tentar arrumar para ver se fecho tá vazando ou vou ter que trocar o reservatório aqui é a bomba a saída d'água 25 milímetros eu ainda vou colocar uma saída para cá com registro para poder lavar ela né eu fecho aqui para ir no sujeira na bomba e vou puxar um registro para cá para poder quando for lavar o reservatório ali dentro e daí de 25 eu tenho a redução tem a transformação para 50 milímetros né e reduzir para 25 daqui aumentou para 50 de 50 tem uma bucha que reduz para 40 ali dentro tem uma bucha de 50 para 40 que a entrada da bomba é 40 em volta da boca da bomba que da entrada eu passei uma fita isolante duas volta você pode passar duas voltas de fita isolante que ela encaixa perfeitamente isso aqui é uma bomba de máquina de lavar roupa que eu comprei nova pelo mercado livre ela tá em torno de 40 reais comprei duas uma uma de reserva aqui se você esquentar o cano de 25 milímetros ele encaixa ou você usa aquela boca que já vem nele né aquela bolsa que já vem a parte mais larga encaixa que fica justo aqui também fica justo não solta fácil e nem vaza é só colocar duas camadas de fita isolante aqui e você coloca o cano 40 entra perfeitamente tá e aqui água vai subir ó vai entrar ali vai lá vai voltar aqui aí na na telha e da telha vai lá e volta aqui na máquina e se gostou dá um like aí vai acompanhando os próximos vídeos aí quando fazer os outros ajustes eu vou passar passando para vocês valeu abraço e aí